Olá, eu sou Bianca Barbosa e hoje eu tô aqui no Saúde em Dia, aqui na Bem Mais TV, com mais um dia, mais um momento da série sobre sonhos, com a maravilhosa Alexandra Faller. Bom, vamos falar hoje sobre o tema que nos interessa também, caso clínico. Conta pra gente algum trabalho através do sonho que você teve com criança, que eu acho que é muito importante para os pais que estão em casa assistindo a gente, né? É ótimo, o trabalho com crianças, ele é um trabalho bem diferencial também, né? Porque a criança, ao contrário do adulto, ele não tem muito problema em topar um jogo terapêutico, porque entra como se fosse uma brincadeira. Então, as crianças, na verdade, elas se entregam muito melhor porque não passam pelo constrangimento do adulto, a vergonha, por exemplo, se eu falar assim, grita! Agora grita, a criança vai gritar sem problemas, ela não tem muito... As crianças não têm filtro, né? Elas não têm filtro, né? É o termo mais usado hoje, né? Exatamente, porque ainda são puros. Então, assim, o trabalho terapêutico, assim, bem feito, é quando também a pessoa se entrega. E aí fica a dica também para o pessoal quando for buscar, né? Então, com criança, é muito comum o tema de medo, né? Sonha com monstro, pesadelo. É bem comum, né? Então, a partir disso aí, que eu me lembro agora, tem uma consulente minha, Mirim, e ela trouxe um sonho. Ela estava com medo de entrar no quarto dela porque ela sonhou que embaixo da cama dela tinha um monstro e que ele estendia a mão e tentava pegar ela na cama. Isso deixou ela apavorada e ela não quis mais dormir no quarto. E ela, na verdade, ela já vinha na terapia e ela trouxe esse sonho. E aí eu perguntei, você quer brincar com esse sonho? Ela falou, sim. Então, eu estava já fazendo uma proposta terapêutica ali para ela embarcar no sonho. Eu pedi para ela me contar como é que era o sonho, enfim, conduzimos a técnica e pedi para a gente brincar entre os elementos que apareciam. Então, hora era com a cama, hora com o monstro, hora com ela mesma, hora com o quarto, qualquer elemento que chamava a atenção. Então, o desenrolar da terapia foi a partir dali e ela se deu conta que, na verdade, o monstro queria fazer uma amizade com ela e que ele era muito feio e que não conseguia muito amigos. Pois é, não era nada assustador, né? Sim, olha que interessante, né? Conseguir extrair isso da criança até para aliviar os pais e a própria criança mesmo. É, e na verdade, o que essa história tem a ver com ela? Tudo. Porque quem tem dificuldade de fazer novos amigos é ela e quem tem um problema bem sério de autoestima também é ela. Então, isso desencadeou ali algo que era, de fato, pertinente ao que ela vivia no momento presente, dificuldades na escola, dificuldades com a própria aparência, enfim. Então, é algo sensível, né? Algo sensível que aparece como algo medonho, amedrontador e depois, no decorrer, a gente vê que é um temaço. É sobre ela. Que é sobre ela mesmo. E me desculpa até antes eu ter falado, me expressando, nossa, então não é nem tão assim. É sim, porque faz parte dela, né? Então, eu realmente pensei, não é um medo, mas não é um medo, na verdade, é a autoestima. Então, isso também merece muita atenção. Os pais que estão aí assistindo merecem muita atenção, né? Esse cuidado com a criança. É, esse é um exemplo, assim, com criança, né? Que geralmente sonham muito com muitos pesadelos. Tinha uma outra menina também que apareceu um rato no quarto dela e quando a gente foi ver o sonho de perseguição, na verdade, ela era uma criancinha que chegou na terapia também com uma questão de que ela era muito espuleta e que ela era petulante com as pessoas. E apareceu o rato. Na verdade, o rato era a própria menina, né? E ela se deu conta de que tinha uma partezinha dela que gostava de brincar com a irmã, de perseguir a irmã, coisa que ela realmente fazia, né? E ela conseguiu, no sonho, trazer ela fugindo do rato. Então, trazer ela no oposto, né? Como é que é alguém, se alguém fizer isso comigo, né? Então, tem ensinamentos dali também. Mas são sonhos trabalhados com a criança a partir do jogo mesmo terapêutico, né? A condução, ela pode ir para qualquer viés. Pode ser encenando, pintando, desenhando, através de uma história contada por ela e depois continuada por ela também. Então, tem várias formas de se trabalhar isso. E é comum a procura de pais para tratar essa questão de crianças através do sonho? Ou o número maior são adultos no seu consultório? Como é que funciona assim? Você mensura isso? Ai, essa é uma excelente pergunta, porque geralmente as pessoas nem sabem que pode se trabalhar emocionalmente sonhos. E nem sabem o que significa aquilo, né? Na verdade. É claro que estudantes de psicologia, estudantes de gestalt terapia, que estão estudando já essa parte, fazem uma busca maior. E a gente consegue fazer grupos e trabalhar os sonhos dessa galera e dar cursos até para ensinar como se faz. Pela vivência, primeiro sempre pela experiência e depois pela consigna técnica lá, né? Mas as pessoas desconhecem essa forma de trabalho, de autoconhecimento. E acaba que quando chega alguém falando de um sonho no consultório, que é o meu consulente, eu falo, você quer trabalhar isso? A pessoa, como? Pode trabalhar isso? Então, é uma coisa que as pessoas não sabem que é possível. E é algo que desperta tanta curiosidade e todos, né? Quem não sonha, quem não tem curiosidade de saber o que está por trás do sonho, né? Muito interessante. Eu, nessas quatro oportunidades aqui contigo, realmente estou muito interessada em saber mais, né? E também acredito que o pessoal que está em casa também tem essa curiosidade. Agora, eu soube que você está fazendo um workshop, né? Então, falando em curiosidade, vamos perguntar aqui. Falando nisso, um workshop que você está... É um projeto de workshop. Explica mais sobre esse workshop. É, o workshop, ele abrange a qualquer pessoa que queira trabalhar o autoconhecimento a partir dos seus sonhos. Então, uma pessoa que nunca trabalhou com... Trabalho dos sonhos terapêuticamente, pode escolher um sonho que pode ser um sonho muito marcante na vida, um sonho repetitivo, e fazer parte do grupo terapêutico que estou formando agora para a gente trabalhar especificamente. Eu não preciso saber nada anterior da pessoa porque vai aparecer exatamente o que é do processo dela e o que eu tenho a trabalhar a partir dali. Então, assim, o trabalho dos sonhos, a pessoa vai descobrir o que está sendo revelado ali. A partir dali, eu inicio o meu trabalho com ela para trabalhar essa parte emocional, né? Então, desenrola em várias outras coisas. Isso seria o pontapé. E quem pode fazer isso é qualquer pessoa interessada no autoconhecimento. Ah, eu posso ser estudante? Sim. Pode ser profissional de psicologia queira se aperfeiçoar? Sim. Pode ser alguém da gestalt terapia que está começando a estudar isso também. Ou pode ser uma dona de casa que tem curiosidade de descobrir a si mesma, né? Então, faixa etária, tem uma faixa etária de pessoas que podem procurar esse workshop? É, o de agora, o que eu estou oferecendo é para pessoas a partir de 18 anos, né? Ah, boa. É, tem uma faixa etária, porque às vezes vem também um tema um pouco mais denso. E é bem importante falar que como é que... Se a pessoa fizer vários workshops de sonhos, por exemplo, eu posso fazer no formato eu ouvinte ou eu observador. Então, para quem quiser pegar expertise do trabalho como o psicólogo faz isso, pode participar dessa forma, nesse formato. É algo tão orgânico, né? Que quando a pessoa vivencia várias vezes o seu próprio trabalho dos sonhos, ela intuitivamente descobre como eu faço isso. Olha... E depois, com o curso, eu começo a dar didaticamente, ali, academicamente, o desenrolar mais intuitivamente. Por exemplo, tem consulentes minhas que trabalham sonhos um atrás do outro e tem um know-how já. E ela mesma, ah, eu fiz isso, eu sonhei com isso, eu me imaginei isso aqui. E, claro, tem uma limitação dela, porque quando a gente tem a capacidade de olhar para dentro, né? Se você desenvolver isso, vai conseguir também. Mas com a ajuda de um especialista, fazendo a direção, sempre sai algo mais. Então, por exemplo, essa consulente, ela já tem uma expertise intuitiva de como eu faço isso. Então, ela já faz com ela. Mas sempre, quando ela vem, ela já vem mais ou menos com ele iniciado o trabalho e eu só desenvolvo colocando mais itens interessantes para a gente descobrir coisas a mais. Olha que interessante. E você tem uma data de previsita para esse workshop? Você está aguardando formar turma, enfim? Não, estou com uma lista de espera, sim. Que legal! Falei assim que eu não sabia em que momento ela estava, mas que demais. Sim. Muito legal. E assim, essa lista de espera, mês a mês eu faço um workshop em grupo. Ah, interessante. Você sempre faz, então isso já é recorrente. Então, gente, para você que está em casa e que tenha curiosidade, já pensando assim, ah, tem um workshop quando? Ah, mês que vem? Mensalmente você tem um workshop. Isso. E para quem é estudante ou já da gestalt terapia, oferece um curso também online. E para quem quer acompanhar um pouco do seu trabalho também, lá na tua rede social, você pode passar aqui para a gente que está assistindo em casa. Já está aqui, acreditado, né? Mas fala aí para o pessoal. É, a minha rede social, você pode me achar no YouTube ou Instagram com o meu nome, Alexandra Fale. Ah, que interessante. E lá você vai explicar também a respeito do workshop, né? Sim. Sim. Muito bom, muito bom. Sabia, gostei muito. Foi um prazer te conhecer, conhecer esse espaço, gente. Que espaço acolhedor, assim como ela, né? Que passa uma luz, uma calma, uma paz cheirosa. Olha, se o vídeo pudesse transmitir, transmite paz. O olhar dela você consegue ver. Mas o perfume é muito bom, é muito acolhedor. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Bianca. Deus continue abençoando você, seu talento. Essa beleza também, gente, porque é linda. É linda, linda, linda. E é isso, gente. Mais um momento aqui especial. Espero que vocês tenham gostado. E se tiverem mais dúvidas, procurem aqui essa profissional maravilhosa na rede social dela. Eu vou ficando por aqui, aqui na Bem Mais TV. Obrigada. E se tiverem mais dúvidas.